e fala galera do canal e aí tudo certinho graças ao nosso bom Deus seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silva as tutores e hoje eu tô trazendo mais uma super novidade para você gente eu não trouxe esse vídeo logo de imediato porque a gente estava esperando ter uma resposta da Caixa Econômica Federal através da Central sendo que a gente já enviou várias notas aqui por e-mail e não recebemos nenhuma resposta então conseguimos falar na Central e a explicação foi a seguinte as mudanças estão acontecendo realmente tá apesar da gente até aberto nossos aplicativos e percebido mudança na nova numeração da conta tá parece que a Caixa Econômica não vai querer mais aquela conta corrente que você tinha se você tinha aquela conta 023 ela era uma conta corrente porém uma conta limitada era como se fosse aí uma conta sem tarifação tá a gente sabe que existia pequenas tarifações mas tinha mas agora eles mudaram tá certo então não é mais uma conta corrente conta fácil uma conta praticamente social ele não existe mais então está tendo mudanças também assim como a conta 013 a poupança 013 e agora ela se transformou em uma conta poupança a gente só precisa saber agora que também a gente não não teve nenhuma resposta se as contas elas vão se unificar a primeiro momento mudou a numeração beleza então a numeração mudou porém a gente pode ter novidades aí mais para frente sendo pode aqui eu não estou afirmando ter uma unificação de somente uma poupança porque você vai ter que ter seu acesso através de algum aplicativo que eles vão especificar também não sabemos se vai continuar com um caixa tem ou se vai ter um aplicativo diferenciado para você fazer o acesso mas de uma certeza a gente tem que é uma poupança integrado igual aquelas poupanças que todo mundo aí quando abrir o caixa tem para poder receber o auxílio emergencial é a mesma numeração da operação a 1288 abri o aplicativo e eu vou mostrar para vocês que diferente da 013 é essa aqui 023 vocês lembram aí que eles ainda perguntavam e quando você ia clicar você não tinha aquela opção só que aqui ele já vem afirmando e informando para vocês que a conta mudou e que você tem que aceitar e simples assim tá então aqui a gente aparece aqui ou lá a partir desse acesso sua conta terá um novo número então aqui já está a conta original que vem aqui tal agência e em seguida vinha a conta aqui 023 ela foi modificada tá e a gente percebe que dentro da conta poupança ele vem com a numeração toda completa ele não tem a barra então só é conta e agência então muito em breve eu acredito aí que aquelas poupanças 023 realmente eles vão tirar então eles não fizeram uma pergunta antes você quer ou não tá então vou explicar para vocês caso vocês tenham dúvida também aí com respeito em que conta eu devo utilizar qual conta eu preciso fazer os meus acessos tá então aqui é o seguinte gente você não teve a opção você teve que aceitar mesmo e pronto final então por enquanto vocês vão continuar utilizando as duas contas mesmo e para tirar dúvida de de muita gente você vai entrar em algum aplicativo aí para fazer transferência de dinheiro como por exemplo o picpay e aí você não tem a opção 023 como tinha antigamente ou não tem a opção 013 então agora são 1288 e não tem essa opção mais e não existe essa opção 1288 ainda porque não teve atualização como eu devo fazer bom gente se ainda existe lá 023 você vai colocar 023 e o número da conta nova tá e se você é 013 você vai utilizar também a 013 vai continuar utilizando a operação porque essa operação aqui é só para explicar para vocês que é a operação da conta se ela é uma conta corrente uma conta poupança uma conta pessoa física jurídica então aqui você já sabe que esse 1288 é uma conta poupança digital deram para entender então agora vamos aqui depois vocês lêem essa informação aqui tá então não vai mudar nada por enquanto a conta vai continuar não vai mudar nada em questão de cartão não vai mudar nada em questão de senha se você está tendo problema com sua senha tá tendo erros aí ao tentar sacar seu dinheiro já trouxe um vídeo aí nos últimos dias a caixa informou também através da central sem resposta de e-mail a caixa ela informou que estava passando por uma atualização e era essa aqui a atualização que assistiu os últimos vídeos aí que não estava conseguindo utilizar o cartão sabe o que eu falei só que essas atualizações ele não informaram que seria as mudanças das contas 023 tá então eu trouxe o vídeo mas só o que eles falaram era essa atualização do sistema e seria realmente uma mudança aí dentro então o cartão continua o mesmo 023 se você tem você continuar utilizando a sua conta mudou a conta claro você tem que utilizar a sua conta nova porque porque no momento que você for fazer uma reclamação você for contestar lá vai te perguntar o que é que tá marcando lá qual o número da conta que está marcando eu tô usando a conta antiga só que aqui quando você clicar em continuar você já tá confirmando que você sabe que sua conta mudou tá certo então você está assinando somente um termo que você sabe que a conta mudou aqui você não vai te dar opção se você quer ou não mudar tá então a gente aqui não vai ter opção então no momento aí se sumiu dinheiro seu se você tem uma reclamação algo do tipo você vai ter que reclamar sobre aquilo que está na sua conta a caixa econômica ela vai responder somente pela conta pela numeração que está aí no seu aplicativo então essa conta velha aí a 023 ela só vai ficar marcando no seu cartão porque não precisa mudar mesmo assim a continuar mesmo as sílabas continua se você não está conseguindo utilizar não é por esse motivo tá bem então eles informam aqui tá gente vou mostrar que vocês a mais abaixo e saldos da conta também vai continuar se você tem alguma dívida algum débito tem algum crédito vai continuar tudo como está bem tá bem então só mudou a numeração e a operação do serviço da conta aqui eles estão informando o seguinte mas não se preocupe todos os débitos e créditos já provisionados para as suas contas com a numeração antiga será realizado normalmente e em caso de dúvida entre em contato com nossa central de relacionamento tá então aquele já informo para vocês que vai continuar tudo a mesma coisa se você tem um dinheiro na conta vai continuar esse mesmo valor se tinha alguma dívida vai continuar a dívida então quanto a isso não vai mudar nada vocês podem continuar utilizando normalmente mas eu acredito tá é não tô afirmando até porque tudo tudo que vem da caixa econômica infelizmente a gente não pode dar uma certeza mas eu acredito que esse problema que está tendo aí dentro dos caixas eletrônicos na hora de sacar na hora de transferir na hora de entrar no aplicativo é devido a essa atualização essa mudança que tá tendo aí com as contas da caixa tá certo então se você tem dúvida com respeito a qual conta utilizar eu aqui aconselho nosso canal aconselha a vocês que utilize essa nova numeração tá certo até porque você pode se resguardar futuramente caso tem algum problema você tem que fazer alguma reclamação porque muita gente já está tentando inclusive aqui o canal a gente já fez transferências para conta velha aquela que era 013 mudou para 1288 eu mesmo fiz duas transferências não foi o valor na terceira foi a gente conseguiu na terceira só que nas duas vezes não foi o dinheiro então o dinheiro só voltou depois de 24 horas por isso que o nosso conselho é que vocês não tem utilizem a nova conta por agora não claro que logo em seguida provavelmente essas mudanças aconteceram no final de semana no dia 7 no dia 8 por aí então é muito recente que você precisa utilizar ainda sua conta se você puder nem mexe nessa conta agora tá então espera aí um dois dias para tudo se normalizar porque quem teve aquela primeira mudança 013 para 1288 é percebeu aí que estabilizou não tá tendo mais problemas com a conta tá eu acredito assim porque são as informações que vem até o nosso canal se você teve algum problema por agora você pode deixar aí nos comentários abaixo tá então nosso conselho agora com essa mudança da 023 que vocês agora não mexam muito nessa conta só se tiver uma grande necessidade e com respeito aos valores que já estavam para ser debitado creditado nessa conta principalmente se for do governo federal governo estadual prefeitura ele vai ter essa mudança automaticamente no momento que o governo mandar esse dinheiro aí para dentro da 023 ela vai ser convertida para 1288 que a nova numeração então quanto a isso também vocês não precisam se preocupar beleza então é mais um aqui que eu deixo para vocês a gente vai clicar em continuar porque não tem mesmo que fazer não é isso então aqui já mudou a numeração já mudou a conta acredito que para você clicar naquele botão ali é só para você não receber mais essa mensagem tá então a mudança aconteceu e realmente é da caixa econômica mesmo podem ficar despreocupado achando que algum erro algum hacker alguma algum serviço mal intencionado dentro das suas contas não realmente a mudança que a caixa está fazendo agora com a conta 023 que no momento só era a 013 beleza qualquer outra dúvida que vocês tenham deixe nos comentários aqui abaixo que será um grande prazer poder responder todos vocês deus abençoe a todos e valeu